Banco vermelho, tanque vermelho, com as faixas branca e azul Cheio de ferro, com três malvores Dijetoli de novo Aí cê gosta, né? Oi, cê subiu na minha garopa, já sabe que é emoção Cê subiu na minha garopa, já sabe que é emoção Vai bater no xerecão, no banco do meu botão Busquei o cavalo, fiz o vale, fui pro mandelão E ela sobe no botão Bate xerecão, ela sobe no botão Bate xerecão, quer que ela sobe no botão Bate xerecão, quer que ela sobe no botão Bate xerecão, o bagulho é roubado E eu nem tenho habilitação Mas ela sobe no botão Bate xerecão Bate xerecão, ela sobe no botão Bate xerecão, ela sobe no botão Bate xerecão Dijetoli de novo Aí cê gosta, né? Oi cê subiu na minha garopa, já sabe que é emoção Cê subiu na minha garopa, já sabe que é emoção Vai bater no xerecão, no banco do meu botão Busquei o cavalo, fiz o vale, fui pro mandelão E ela sobe no botão Cê acha que é bom? Bate xerecão Ela sobe no botão Bate xerecão O bagulho é roubado E eu nem tenho habilitação Mas ela sobe no botão Bate xerecão Ela sobe no botão Bate xerecão Ela sobe no botão Bate xerecão Ela sobe no botão Bate xerecão